Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, como vocês já viram no título, na introdução o vídeo de hoje é para ensinar vários truques de maquiagem para quem usa óculos então se você usa óculos de grau, assim como eu, esse vídeo é para você então pega papel e caneta e já anota todas as dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante Ah, mas antes, por favor, deixa o like aí para mim e também eu vou deixar meu Instagram aí na tela para vocês me seguirem porque lá pelo Instagram, pelos stories, eu sempre estou compartilhando diquinhas com vocês e também eu vou pedir para vocês curtirem a página no Facebook, a gente está chegando em 10 mil curtidas e eu estou achando isso o máximo, eu tenho amado também a interação de vocês por lá Então vamos para o tutorial, primeiramente você deve preencher a sua sobrancelha caso necessário uma porque uma sobrancelha bem marcada e bem definida vai fazer total diferença na maquiagem com óculos até porque ela vai ser como se fosse a moldura do seu rosto então com base ou corretivo você vai delimitando toda ela para ela ficar bem marcadinha e bem bonitinha do jeito que vocês estão vendo que eu estou fazendo feito isso, eu passo um pouquinho de corretivo ou fixador da pálpebra para a sombra fixar melhor e aí você pode espalhar ela também com uma esponjinha do jeito que você quiser eu espalho com a esponjinha só para tirar toda a marcação que ficou aí você vem com uma sombra, eu escolhi esse rosê queimadinho bem clarinho só para fazer um fundo e você vai esfumando por toda a pálpebra para a próxima sombra deslizar melhor e aí para a segunda sombra eu escolhi esse marrom frio, mas pode ser um marrom quente pode ser a cor que você quiser na verdade eu prefiro tons neutros porque é uma maquiagem coringa e serve para todo tipo de pele e todo formato de olho aí eu pego na pontinha do pincel que eu mostrei para vocês e vou esfumando nesse cantinho eu coloquei um pouquinho de preto só para dar uma dramatizada nesse olho mas se não quiser também não precisa colocar gente, para quem usa óculos pode usar e abusar de delineado se quiser pode até puxar o gatinho nesse caso eu não puxei porque eu não gosto tanto, mas fica à vontade passo o rimeuzão e uma dica gente, vocês podem sim usar cílios postiço de preferência, não tão grande o ideal é que ele seja do tamanho dos seus cílios natural a ideia é que ele dê volume e não alongue porque se alongar vai bater no seu óculos aí eu limpo toda a pele com água micelar eu acho esse passo super importante porque tira todas as impurezas que ficaram e é claro que eu tinha que fazer uma palhaçada mas eu gosto de usar esse leque para ajudar a secar o rosto estou aplicando agora um hidratante então independente de você ter pele seca ou oleosa passa um hidratantezinho porque a base vai sentar bem melhor aí eu aplico um primer em pontos estratégicos eu gosto de passar nessas regiões e eu espalho com um pincel mesmo aí eu estou aplicando uma base fluida você pode escolher a base que você quiser mas a minha dica é uma base leve para quando você colocar o óculos ele não tirar a base da região do seu nariz sabe que encosta o encaixe do óculos e aí é uma parte muito importante o corretivo gente é muito importante tampar todas as olheiras caso você tenha porque infelizmente o óculos ele já faz uma sombra aí nessa região então pensa olheira mais a sombra do óculos vai ficar muito fundo e muito estranho então aproveitei também para iluminar alguns outros pontos do rosto e é muito importante selar esse corretivo justamente para o óculos não fazer aquela marcação ou seja, com a pele selada selada, é engraçado essa parte mas com a pele selada o óculos não vai fazer aquele buraco sabe agora vem uma parte super importante coloque os seus óculos e observe se seu olho aumenta ou diminui se o seu olho aumenta a dica é passar lápis preto na linha d'água porque ele vai fechar o seu olhar agora se o seu olho diminui o ideal é você abrir o olhar então você pode passar um lápis branco ou bege no meu caso não faz tanta diferença então eu apliquei o lápis bege mesmo e embaixo para fazer um fundo eu apliquei as mesmas sombras de cima aí na parte inferior do olhar e pode passar rímel também nos cílios de baixo com o óculos no rosto observe onde é o final dele porque geralmente é nessa região que você deve passar o blush o blush é extremamente importante porque ele vai dar uma harmonia no rosto então faça sempre abaixo ali do óculos em seguida venho aplicando o contorno eu pego ali perto da região da orelha até dois dedos perto da boca e o contorno na verdade depende do seu tipo de rosto mas esse é um assunto para um próximo vídeo então a gente vai focar mesmo na parte do blush que é nessa região onde eu falei então eu estou afinando um pouquinho o naruzinho eu vou vir também com a esponjinha só para tirar aonde vazou um pouco de pó para ficar bem harmônico e aí agora eu venho com o iluminador também pode usar e abusar de iluminador gente, não é porque a gente usa óculos que a gente não pode abusar do brilho a gente pode sim então eu gosto de aplicar um pouquinho nessas regiões no nariz, arco do cupido gosto também de iluminar o cantinho do olho gente, faz total diferença e embaixo da sobrancelha também o olhar fica super bonito e aí você pode já aplicar o batom escolhe a cor que você quiser pode abusar de batons escuros mas no caso, como eu uso aparelho eu prefiro esses tons mais nudes, sabe? então é isso esse foi o resultado da nossa maquiagem eu saí desse cenário porque a luz estava batendo na lente do óculos então eu fiquei com algumas imagens e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui no vídeo eu desejo de coração que todos esses truques façam diferença na hora de você fazer a sua própria maquiagem então se você gostou mesmo não esquece de deixar o like porque ele é muito importante aqui pra mim e se inscreva também no canal pra você assistir os próximos vídeos que vêm por aí e se inscreva também no canal